Olá, meu irmão, minha irmã, é o momento de estarmos em sintonia com o Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. Convido você e a sua família a entrarmos juntos nesta grande barca, nesta aventura de Cristo que se faz pão, de Cristo que se faz bebida. Para comermos das realidades que só os anjos podem comer, a Eucaristia. Ó Pai, cheio de amor, fazei que recebendo agora o vosso Filho sobre o reu do sacramento, possa na eternidade contemplá-lo face a face. Ele que convosco vive e reina, não lhe dado do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, abramos o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito para este momento. E participemos da celebração eucarística plena, consciente e ativa a nós. Boa celebração eucarística. O que é a nossa mente e 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 a nossa A estrada, meu dia, meu fim No rito que peito, que eu morro Fez tudo de novo, chamando por mim Os anos passarão e chegam Me fiz o poder, o poder de paz e amor Os marcos, o mundo, na fé Minhas redes me perdo, tornei-me meu pescador Tu és a razão da jornada Tu és minha história, meu dia, meu fim No rito que peito, que eu morro Fez tudo de novo, chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu dia, meu fim No rito que peito, que eu morro Fez tudo de novo, chamando por mim Para sempre, seja louvado Então, que eu morro Pelo amor de Deus, obrigada Com a especialidade da Igreja Com a grande graça Do Arco, do Evangelho Porque nós estamos a celebrar a Maltese Do Centro do Dia E, ao mesmo tempo, também Em ação de Graça e do Evangelho Que foram Então, celebrarmos a alegria e celebrarmos a tristeza. O movimento da Igreja é dar uma resistência. Esse é o mesmo que eu fiz em exaltação postóloga. Entre as alegrias e as tristezas dentro do mundo, ou seja, as alegrias e as tristezas dentro do mundo são também as alegrias e as tristezas dentro da Igreja. Então, neste aula, continuo com essa alegria e chorando, celebrarmos a alegria e, por outro lado, celebrarmos o povo da Igreja. Iniciemos a Santa Ríssia, passando sobre nós, em cima desses formentinhos, o Senhor da Igreja. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do nosso Pai, que a graça seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nome do Pai, do Espírito Santo, que a graça seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, de nós, em ter graça seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, a Ti, meu Deus, eu quero crescer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meus poderes, a Tua tecura, Senhor, venha na sala, e a Tua vontade de mim, dá-me perdoar, o Seu terceiro, que te dá o meu coração, eu quero sentir o valor, meu coração, a Ti, meu Deus, é bom e que tens a dor, a morte e a sofreror, vou sentir e esperar, vem-te, Senhor, humilde e alegre a Deus, cantando a Tua canção de esperança e de paz, a Tua tecura, Senhor, venha na sala, e a Tua vontade de mim, dá-me perdoar, você é o Teu servidor, que te dá o meu coração, eu quero sentir o valor, e com as minhas mãos, Deus, Deus, Moç buno, Jesus, não pegue a compaixão de nós, perdão os nossos pecados e nos convos e na Vidaisionada da Amye! Ouvando o Senhor, glorificando os cantando, glória a Deus nos honra pra nós. � Vilandos 46 Glória a Deus no céu e na terra a paz aos homens, glória, aleluia. Glória ao Pai, o Criador, Seu poder nos chamou a vida, glória a Deus no céu e na terra a paz aos homens, glória, aleluia. Glória ao Filho Redentor, Sua cruz reconciliou-nos, glória a Deus no céu e na terra a paz aos homens, glória, aleluia. Glória ao Espírito do amor, Sua cruz reconciliou-nos, glória, aleluia. Glória a Deus no céu e na terra a paz aos homens, glória, aleluia. Glória ao Pai, o Criador, Seu poder nos chamou a Deus no céu e na terra a paz aos homens, glória, aleluia. Glória ao Pai, o Criador, Seu poder nos chamou a Deus no céu e na terra a paz aos homens, glória, aleluia. Amém. Por bem celebrar-nos a missa do Senhor do Senhor. Por nós, Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho e o Deus, o nosso rosto, na unidade dos filhos do Céu. Amém. Sentados para a abertura, Deus nos fala. O Senhor nos dá, nos chama e nos envia para uma grande missão, anunciar a boa notícia, para escutar, pareça, você chamar, abrança o coração e os ouvintes e meditê-los com atenção à palavra de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor diz, Tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-lhe o Senhor. Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, e eu que o pegue já colo para mim e faça Israel o risco a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Diz-lhe, não basta ser de meu servo para restaurar as trevas de Jacob e reconduzir os permanecentes de Israel. E eu que parei em cruz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsável. Eu disse, Vem se ver, Senhor, com prazer e faço a vossa vontade. Vem se ver, Senhor, com prazer e faço a vossa vontade. Vem se ver, Senhor, com prazer e faço a vossa vontade. Vem se ver, Senhor, com prazer e faço a vossa vontade. Sacrifício e oração. Mais fizeste, mais abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas, nem vítimas, holocaustos, por nossos pecados. Vem se ver, Senhor, com prazer e faço a vossa vontade. Então eu vos disse, Escrevendo, sobre mim está escrito no livro. Com prazer e faço a vossa vontade. Guarde em meu coração vossa lei. Eu disse, Recebendo o Senhor, com prazer e faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça. Anunciei uma grande recepéia. Pois sabei, não fechei com os meus lábios. Eu disse, E esse que eu disse, Senhor, com prazer e faço a vossa vontade. Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Corinthians. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, Por vontade de Deus, E o irmão Sóspedes. A igreja de Deus, que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, Chamados a ser santos. Junto com todos os que, em qualquer lugar, Involvam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e nosso. Para nós, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra da Senhora. Graças a Deus. Pela Palavra da Senhora. Pela Palavra de Deus, Saberemos por onde andar Era é luz de verdade Precisamos acreditar Cristo me chama Ele é o pastor Sabe meu nome Fala Senhor Cristo me chama Ele é o pastor Sabe meu nome Fala Senhor O Senhor te deixou de vosso Ele sabe de nós Proclamação pela Géria de Nosso Senhor Jesus Cristo Se conclusão de nós Glória a Deus Senhor Aquele tempo João disse a Jesus Aos lá se vende e disse Eis o poder de Deus Que vira a pecar com o mundo Deve que eu disse e disse Depois do dia que nenhum homem Passou a minha frente Por que desistia antes de mim Talvez não o policia Mas se eu vim para descarga uma água Foi para que eu fosse manifestado Aos lá se vende E João deu este mundo Dizendo Eu vi o Espírito descer Com uma ponta do céu E permanecer sobre ele Também eu não o conhecia Mas aquele que me enviou Aos lá se vende e disse Aquele sobre quem Viu o Espírito descer E amanhecer Este é vitaliza Com o Espírito Santo Eu vi e não testei Este é o fim de Deus Palavra da salvação Este realmente é o fim de Deus Em São Trono Versículo 30 e 4 Imagino Eu repito aquilo que eu vi Para dizer que Jesus Cristo Realmente se realiza Aquilo que nós acabamos de ouvir Na profecia de Eccleia Capítulo 49 Versículos 3 Passando ao versículo 5 Até ao versículo 6 Pois o meu servo de Israel É que ele seria glorificado Quem é o servo de Deus É o Pai Como ele mesmo também dizia Em o Pai do Mais Um As obras que ele faz O Pai do Mais Um E o Pai do Mais Um Nada do que ele faz O faz-se pelo menos Mas é o Pai Que permanecer em mim Realiza as suas obras Ele torna ao Pai Que ele conhece Em Jesus Cristo E o Pai do Mais Um Em Jesus Cristo Que ele tem o Espírito Santo Que desceu sobre ele E volta a conta Para dizer que Realmente o evangelista João Ele nos apresenta Jesus como um Receptor Número 1 No Espírito Santo E também o doador No Espírito Santo Aquele que investe Em homens e no Deus Para ser Homens e no Deus Que devem entregar A todos os lugares No mundo que tem A palavra do Senhor A serem luz das nações A serem glória Daqueles que não têm glória A serem a luz Daqueles que não têm luz A venta Daqueles que não têm luz A venta Daqueles que não têm luz E Paulo Na segunda leitura De nada Daqueles que não têm luz Daqueles que não têm luz Mas mesmo que não têm luz Vejam a luz Que devem ter A luz Ele está A luz De a luz A luz homens e homens que vão realmente viver aquilo que nós encontramos na primeira vida. No capítulo 6, não basta ser de Deus certo, para nos calar os livros de Chacó, e nos concluir e permanecer de Israel. Ele é o que diz, Ele é o que farei luz das mansões, para que minha salvação chegue aos seus filhos do mundo, aos seus filhos da terra. Ou seja, essa profecia que nós encontramos na nossa aventura, será a liberdade de Jesus Cristo, luz das mansões. É por isso que, em nome dele, serão poder anunciar não só o perdão dos pecados, mas também a libertação, a cura, a salvação, a consolação. Em nome dele, nós nos reunimos nesta igreja sobre o patrocínio de São Brás, para nos reunirmos a família da Dona Maria, que a Santa Maria nos deixou, porque é necessário que nós, os irmãos, a tristeza da tua vida, e com a tristeza com a tua vida, que sonhamos a perda de São Brasileiro. E me damos a vocês, eu pedi de salvares, graças e paz por a paz do Deus nosso Pai. E que Jesus Cristo, nosso Senhor, consolendo-nos uns aos outros. em Nossa Senhora das Dois, nos supermáticos dos nossos olhos, em Nossa Senhora das Crianças, em Nossa Senhora do Perfeito do Povo, em Nossa Senhora dos Círculos Cristãos, que hoje, de modo muito concreto, Nossa Senhora Manifelina, a grande atuação por este mundo, eliminando todos os lados, nas casas e nas famílias. Intercedendo por todos, para que não tenham falta nas suas bênçãos, sendo a proporcionar por sua intercessão, também era oferecida por vocês, e nesse momento, na nossa família, estava por vir, porque a Mãe foi o trabalho, assim por minhas idades, porque a Mãe, que nos deixou, aquela mulher que encontrei quando nós passamos, que não voltava em nossas comunidades, foi embora, morreu, mas, na minha, garantimos, com sua reposição, que nós estaremos juntos no século, em um dia, quando tudo se considera em Deus. Ao mesmo tempo, como dizia, a Mãe, os Santos Unidos, a vida, que celebrou, quando teve seu aniversário, estava numa oitava, vinha, para você, em base de paz, da Pátria do Deus, e do nosso Pai, e do Jesus Cristo, e do nosso Senhor. E Nossa Senhora, vai ser dentro de você, para que, aquilo que está na sua mente, ela, faça chegar, porque, o Seu Filho, que se for, a Nossa Senhora, ou seja, Nossa Senhora, faça chegar, a justiça do Seu Filho, para que, também, você ouça, as palavras dela, com muita exceção, unida, e não, digna as mulheres, que, face a massa da dor, essa filha, e, assim, que se são vivenções, um bom dia, essa ideia, é uma graça. Que, tem uma decisão, que, todos nós, possamos ser escurridos, auxiliar, e, a graça, e, sedando a vida na terra, pelo menos, onde estamos nos reunidos, serão abonidos, junto a Deus da Terra, Como o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ganharemos como século dos séculos, Amém! Reino deus Padre Novosidos, Criador do Senhor e da Terra, que Deus exige o Senhor, que Deus exige o Senhor, que Deus exibir pelo poder do Espírito Santo, a misericórdia no nome, a misericórdia dos santos milagres, o exibido do amor de Deus, que Deus exige o Senhor, Amém. Fazem feio das vossas peças por intercessão dos Senhor e do Jesus Cristo Noí Seu Senhor. A blueprint for énergersondas, Senhor, ouvidos. Senhor, a vida de Deus Senhor, iluminar é vossa Igreja para lhe que continue a anunciar e apomar salvação a todos e jamais se imita na glúcia das injustiças de violência nós vos pedimos. Senhor, ouve-nos. Abençoai os carregistas para o exemplo de João Batista, sem bem na missão de mostrar aos carregos anos a verdadeira face de Cristo salvador, nós vos pedimos. Senhor, ouve-nos. Conceder que a experiência que João Batista fez, de Jesus, inspire e emotive todos aqueles que agora na pastoral do batismo nós vos pedimos. Senhor, ouve-nos. Abençoai os velhos agentes e pastoral da Igreja, para que, contribuídos do Espírito do Apóstolo Paulo, saibam, pois, que à disposição do anúncio do Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, ouve-nos. Olhar com vontade nossas comunidades, a da que trabalhe sempre terão e erro, recebem que a sua missão de ser salva a terra e a luz do mundo nós vos pedimos. Senhor, ouve-nos. Ouve-nos, Senhor, as peças da nossa Igreja, a oração, como que estás tendo na minha graça igual a ti e a sua graça escondida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O nome de minha fé é o vento do século. O nome de minha fé é o vento do século. Coração, Pai Santo, recebei a nossa gratidão. Trazemos a imagem do vosso coração, do gesto de ofenda, trazemos sobre as mãos a vida e o trabalho de todos os irmãos. Pai Santo, recebei a nossa gratidão. Trazemos a imagem do vosso coração. Amém. Amém. Ele estará no meio do coração do Senhor. É nosso coração de salvação. É nosso coração de salvação. É nosso coração de salvação. A ordem do Senhor que nos recebeu a nossa salvação, da vida de atos, sempre em um lugar de salvação, Deus escreve que nos protegemos o nosso Senhor. Comparecemos, se a cabeça ao mar, e nos recebemos de uma vida. Morrendo com o Reino de 14, Ele nos libertou da morte, e ressuscitando os mortos, e nos garantiu a vida eterna. Porém, o Santo Santo é a nossa grandeza, e os santos provaram a nossa glória. Concedemos também a nós, o Santo Senhor hoje, dizendo-lhe a nossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do Império, o céu e a terra cantando a nossa glória, pois anam nas alturas. Ele me criei na mão do Senhor, pois anam nas alturas. A verdade, o Pai, o Seu Santo e o Defunto, e o Corpo de Santidade, santificai-vos as regras, deramando sobre elas o Vosso Espírito, e ao Fundo, se torna para nós, o Corpo e o Santo de Jesus Cristo, e o Vosso Espírito, e o Senhor vosso. Estando no coração de Deus, e o Corpo de Santidade, 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 dizendo-lhe, tomar-lhe todos e comerem. Isto é o meu Corpo, e sempre creio por vós. ... Digo ao Cone, do Fino da Sega e colocados em seus mãos, de jonás, a graça no Palíquio e deua As vezes, segundo Pizendo, tomar-lhe um lucro do sininho do pé. Enche o claro-lhe do Sang begitu. O Sange, peróまた-lhe da confiança, será tetravar por gozo do do можетbo para noção dos pecados, Façam isso e o que me morra, e eu! 3 5 6 6 7 8 Então, nós vamos abraçar o projeto do Senhor e o Senhor Jesus. Então, nós vamos abraçar o projeto do Senhor Jesus. Então, nós vamos abraçar o projeto do Senhor Jesus. Então, nós vamos abraçar o projeto do Senhor Jesus. Nós vamos abraçar o projeto do Senhor Jesus. Nós vamos abraçar o projeto. Senhor Jesus. 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 E. Senhor Jesus. Amém. 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 como no dia 18, passamos a oração e a renação. Querida Mãe, Mãe, vencedora do desejo da Jornada de Chastê, quando o Dizeste estabeleceria uma roada, mostrando a Jornada de Chastê, que havia um palpado de hoje em dia, e escolheste os paraíso, os dias de outubro, em 1911, desde então, viagens e benefícios, a cada dia em junho, da igreja no jardim, se tem o coração, as flores das novas obras, os estilos dos sacrifícios, e os deposita, o modelo da nossa casa. Hoje, quero, de modo especial, fazer parte desse grande grupo de nós. e trazer que a minha oferta, entrega dentro o meu corpo, a minha alma, o meu ser, e todo o tempo que eu podia estar neste mês. Coloco nas voções também, a minha fraqueza, e a minha fraqueza, e a minha fraqueza, e o resto do meu imutimente, que me agorres, assim como sou, com o tempo da santa matéria. Transforma-me, que eu entorno sempre mais excelente a Ti. Toda a minha vida, que eu venho de forma, ver como está no meio de Deus, faz bem-me um santo da vida diária. Ensina a minha propriedade, e a minha alma, e sempre, da vontade do Pai. Ajuda-me ao vivo. Glouco aos aconselhamentos, salvações e envolvidos, do alto e do divino, que faz de repente, da minha resposta, uma série de graças. Peço que ainda, que liga a manhã, que me ajude a passar, mais sanamente, como deixe o meu Jesus Cristo. Vós, nós veremos, o próximo dia de junho, prazer em muitas condições, abordeu na vida de graças, e muito amor para o Deus Cristo. Amém. Amém. Chegue de graça, chegue ao vosso, bendita a sua glória, e 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 a sua glória. Santa Mãe, e a Mãe de Deus, no vetivo de Deus, a glória, e a sua glória, e a sua glória. Seaming, a glória. vai por gravar, para passes ir a medir, 祈ar-nos, e os f Assimbl justinu, não estáçando isto, a mim ou Deus. muss.. uma ondata, Traivers 내 것 dwis, bispo hundred, e os salvemos, e os valouros, por pousar descendentes, com o grande do pão, por nossos senhores, Jesus Cristo, nosso filho, tem que estar convosco na unidade do Espírito. Amém. Senhor, esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ponte paz que o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Amém. A tua visita aquece e ilumina. Os trazes contigo o teu filho Jesus. Que a vida a mim provera de Deus. Por nossa judeia. Ó Mãe do Guarinho. Tu fez apressada. Estás a caminho. Olá, meu irmão. Você acabou de participar da Santa Missa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a sua Mãe Maria Santíssima. Quão bom alimentar-se do corpo e do sangue de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que você tenha uma ótima jornada. Deus abençoe. Proteja e guarde. E até a próxima celebração Eucarística. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.